Só tem homem feio aí? Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais E eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel E já se deixei, tentou entrar no seu céu Agora eu sei, sei, passei por cada papel E eu acordei no bordel Na madrugada Na mesa do bar Noiras geladas E vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim Vocês são todas iguais Nos enlouquecem, então se esquecem E já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel E já se deixei, tentou entrar no seu céu Agora eu sei, 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 passei por cada papel E eu acordei no bordel Mais Muito mais A madrugada Na mesa do bar Loiras geladas Vem me consolar Passei por cada papel E rastejei Passei por cada papel Não viajei Quem é porteiro no bordel? Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações